e fala aí pessoal beleza mais com aqui começando mais um vídeo de gta 5 online para vocês e hoje eu vou mostrar aqui todas as localizações das garagens secretas no modo online do gta sim galera tem garagem secreta assim a primeira vai ficar exatamente aqui onde eu vou mostrar pra vocês que é aqui o passei a primeira é aqui pronto aqui agora é secreta você pode chegar e deixar seu carro aqui que exatamente nesse ponto aqui ó mostrar pra vocês ó nesse ponto aqui e são bastantes de garagem então bora parar de papo furado vamos pra próxima nossa próxima garagem pessoal tá aqui ó nesse ponto aqui do mapa vocês podem ver aqui e ela fica aqui ó pode descer aqui que foi a nossa segunda então bora pra próxima então pessoal nossa segunda terceira né nossa terceira garagem é aqui marcar aqui no mapa olha só exatamente nesse ponto aqui ó nossa terceira garagem pronto entrou está para sair por aqui não dá então bora pra próxima vamos para a quarta garagem então galera estamos chegando aqui na nossa quarta localização e aqui é uma sequência de garagem aqui ó você pode guardar o carro aqui tanto nessa aqui também ó abrem todas e aqui também ó você pode guardar o carro aqui também e também pode guardar o carro aqui então bora lá para nossa quinta localização agora pessoal vamos lá é muito hein então pessoal chegamos aqui na nossa quinta acho que a quinta não sei chegamos aqui na quinta e fica aqui nesse ponto ó e ela tá aqui ó ó fácil fácil também lembrando galera que esse vídeo aqui é só pra curiosidade mesmo entendeu curiosidade porque garagem é fácil de comprar tô trazendo pra vocês aí só por curiosidade vamos lá é então o seguinte aqui a nossa última localização aqui da garagem que fica aqui nessa casa e aqui dá pra gente descer deixar ali então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe deixa aquele lá aquele favorito para ajudar a divulgação no mais é isso um abraço fiquem na paz e até o próximo vídeo falou e aí